A água parada só é boa para o Aedes aegypti. Elimine focos de dengue. O mosquito também é transmissor de outras doenças, como a febre amarela, chikungunya e zika. Vamos evitar a sua proliferação. Mantenha o seu quintal limpo e sempre verifique lugares que podem acumular água. Onde tem água parada, pode ter criadouro do Aedes. Cornélio contra Dengue. Uma campanha da Prefeitura de Cornélio Procópio. A Copel informa. A Anel manteve a bandeira verde para o mês de junho, sem cobrança adicional por escassez hídrica. Na prática, a fatura permanece cerca de 20% mais barata. No Paraná, famílias inscritas na tarifa social e que consomem até 150 kWh por mês têm a conta paga pelo Programa Energia Solidária do Governo do Paraná. É a força para as famílias paranaenses poderem seguir em frente. Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado. Agropecuária Manolo. A loja mais completa de Cornélio e região. A Manolo trabalha com as melhores marcas de rações animais. Na Manolo, você encontra os melhores produtos para pesca. Artigos para jardinagem, selaria, hotelaria, medicamentos veterinários, mudas hortaliças e frutíferas. Disque entregas 3523-8079 ou pelo WhatsApp 99630-3313. Venha nos fazer uma visita. Na rua Wilson de Barros Gat, número 287, em frente à FACREI. Com filial em Leópolis. Agropecuária Manolo. Aqui, o seu dinheiro. Valeouro. RCFM. Seralê. Ai, a Seralê é só alegria, é preço baixo de verdade, isso. E só a maior do Paraná faz pro C. Sapatilha Adam, tênis, winbox, kids e pipos, quarenta e nove e noventa. Sapatênis Mizani, tênis Logos, Olho e Sofia Almeida, setenta e nove e noventa. Bota da Cota, Coturno, Ramarim, Monsite, Tênis Vibe, Comply, cento e quarenta e nove e noventa. Toda loja em dez vezes no crediário cartões. Seralê, aqui o menor preço sempre. Acesse seralê.com.br. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da farmácia Droga Mais São Miguel. A segurança que você procura aos cuidados de uma equipe de profissionais. Ampla linha de medicamentos. Completa a sessão de perfumes. Compre no conforto da sua casa. Diz que entrega três cinco dois três setenta e sete quarenta e dois. Faça seu pedido pelo WhatsApp nove 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 oito cinco cinquenta e oito noventa e quatro. Nove oitenta e quatro três oitenta e nove setenta e oito. A farmácia Droga Mais São Miguel. A farmácia do Tiago fica em Cornélio Procópio, na Avenida Dom Pedro mil e trinta e oito, no Jardim Pérola. Noventa e oito vírgula um. Promoção O Amor está no ar. Compre nas lojas identificadas com o cartaz da promoção, preencha o cupom e concorra a muitos prêmios. Mais uma da RCFM. O Amor está no ar. Empresas participantes. Estação do Pé. As melhores marcas do Brasil com os melhores preços você encontra aqui. Precisando de dinheiro? Vá para o PB Consignado e antecipe até sete parcelas do seu FGTS. Ou ligue três cinco dois três trinta e oito quatorze. O PB atende você. Tailu Decorações. Rua Bahia cinquenta e três. Fone nove nove um dois sete zero meia dois zero. Loja Nasser. A gigante da cidade. Avenida Brasil. Duzentos e oitenta e cinco. Uraí. Fone três cinco quatro um. Dezesseis quatorze. RR Flores. O bom gosto de presentear sempre. Música Chegou a hora de virar o jogo, ampliar seus conhecimentos e alcançar altos voos em dois mil e vinte e dois. Escolha um de nossos cursos. Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Educação Física, Engenharia Civil, Pedagogia, Medicina Veterinária. E agora com odontologia. Faça agora sua inscrição acessando o site www.facrei.edu.br Ou envie uma mensagem no WhatsApp nove nove meia três cinco zero 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 sete. Garanta já sua vaga. Vencer FACREI. RCFM Quer saborear um lanche delicioso de verdade? Então vem para a lanchonete Água na Boca. Mais de trinta tipos de lanches com qualidade e tamanho incomparável. Variedade em porções deliciosas, sucos naturais, refrigerantes, drinks e aquela cerveja trincando para o seu happy hour. Venha nos fazer uma visita. Avenida Nossa Senhora do Rocio, mil e noventa e dois, ao lado da Santa Casa. Ou entregamos o conforto do seu lar pelo nosso disque entrega WhatsApp nove nove meia dois três dezenove setenta e sete. Sabor e qualidade. Hummm, o melhor da cidade. Atenção, senhores passageiros. Vamos decolar na velocidade da fibra ótica Brasil Média. São 500 MB por R$ 99,90. Isso mesmo, são 500 MB por R$ 99,90. E mais, instalação e Wi-Fi grátis. Conheça também nossos super planos de TV em HD. Ligue agora e contrate. Zero oitocentos, quatrocentos, seis mil e sete. Brasil Net, conectando pessoas. RCFM, noventa e oito vírgula um. Seu televisor deu problema? Fique tranquilo. Cornélio tem televisores e cia. Toda assistência que você precisa para não ficar na mão. A televisores e cia busca e entrega seu equipamento. Além disso, a televisores e cia dá até um ano de garantia. E você ainda pode pagar parcelado no cartão. E precisando de laudos para copel ou seguradoras, você também pode procurar a Televisores e Cia. Na Benjamin Constant, quatrocentos e quarenta e um. Esquina com a Rua Bahia, na Praça Brasil. Revenda autorizada Sky. Televisores e cia. Fone, três cinco dois três, zero dois cinco dois. WhatsApp, nove 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 dez, vinte e dois quarenta e três. Quer comprar materiais de construção barato de verdade? TKZ. Uma loja inteira de preços baixos. Do bruto às tintas. Passando por hidráulica até pisos e revestimentos. TKZ. Na Avenida Getúlio Vargas, número duzentos e vinte e cinco. WhatsApp, três um três dois, zero oitocentos. TKZ. E você pode comprar pelo site www.tkzaatacado.com.br. RCFM. A Automar agora é Coleto 3R. O nome mudou, mas a qualidade. Cuidado com nossos clientes e vontade de fazer parte da sua história continuam os mesmos. Nossa família agora é nossa marca. Nova Volkswagen. Aqui, tecnologia e inovação andam sobre as mesmas rodas. Venham conhecer nossas condições especiais. Coleto 3R. Na Avenida Doutor Francisco Lacerda Júnior, mil setecentos e trinta. Fone três cinco dois zero quatro nove zero zero. Agora seis e seis. RECFM. 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 Na RECFM. Programa RC News. Oferecimento. De casa. Aberto até as dezenove horas. Coleto 3R. Garantia de família. Rural Peças. Sempre ao lado do agricultor. Farmácia Droga Mais. São Miguel do Jardim Pérola. A farmácia do Tiago. Seralê Calçados. Aqui o menor preço sempre. Faculdade Cristo Rei. A FACREI de Cornélio Procópio. Faça inscrição do seu vestibular agora mesmo. Brasil Net. Conectando você às pessoas. A partir de agora, os principais fatos do dia em destaques no RC News. Uma produção da Central de Jornalismo RC News. A informação em primeira mão. É, agora são seis horas mais sete minutos. Seis e sete. Dia bonito hoje, não é? Uma terça-feira maravilhosa, abençoada e especial. Como é que foi o seu dia? Eu espero que tenha sido um dia abençoado também. Um dia muito bom. Um dia muito bom. Um dia de realizações. Em que você conseguiu desenrolar as coisas na sua vida. Sabe aquele dia que você fala, é hoje. Hoje que eu desenrolo tudo. Espero que hoje tenha sido esse dia aí na sua vida. Céu de brigadeiro. Frio. Faz frio no norte do Paraná. Tivemos uma temperatura mais amena após o almoço. Não estava tão frio assim quanto pela manhã. Esse vento cortando. Olha o vento, filha da mãe, rapaz. Pensa no frio. Principalmente para os motociclistas. Aí a luva, cachecol, toca. E a máscara, né? A máscara também. Muitos estão usando máscara por conta do frio que protege. Descobrimos que a máscara protege. Eu usei máscara hoje cedo na motinha. Por conta do frio. Não é nem do covid dessa vez. O frio mesmo. Porque na motinha, muito mais difícil, né? Qualquer tipo de contato. E de contágio também. Boa noite para a senhora. Tudo bem aí, minha amiga? Boa noite para o senhor, meu amigão. Como vai, guerreiro? O senhor que é o patrão aí. Tudo certo? Um abraço para vocês. Bem-vindos. Começando a RC News. Boa noite para todo mundo. Prazer nos reencontrarmos aqui nesta sintonia. Prazer da nossa equipe ter vocês aí. Obrigado pela presença no RC News. São seis horas e nove minutos. Nós estamos chegando. O público vem chegando com a gente. Você que está saindo do trabalho agora, indo para casa. Depois de um dia de muitas atividades. Para você que está indo para o trabalho agora, receba o nosso carinho. Para você que não saiu de casa, está em casa desde sempre, né? O dia todo. Também receba o nosso abraço, o nosso carinho. Muito obrigado. Gente, estamos chegando. Equipe apostos para fazer aqui o nosso melhor, para dar o nosso melhor, como sempre, até as oito da noite. Vocês vão ficar por dentro dos assuntos mais importantes da cidade e região. É a Rádio do Seu Coração, RCFM 98,1. Estamos online no Facebook, RCFM 98,1. É a pioneira do jornalismo em só imagens na rádio que você assiste. Nós estamos chegando. Aumente o volume. Hoje é dia 14. Dia 14, terça-feira, mês de junho. O RC News tem apresentação e comando deste amigo aqui, jornalista Bruno Magalhães, técnica central do Menino Prodígio, Lucas Silva. Esse entende do assunto. Edivaldo Alves na nossa redação, acompanhando em tempo real as notícias, monitorando alguns órgãos. Nós temos na reportagem, Daniane Souza e Edivaldo Luiz Leite, na direção-geral, doutor Valrides Brevigliere. No oferecimento especial das empresas de destaque do nosso comércio de Cornelio Procópio, nós temos Tecasa, atacado da construção, aberta até as 19 horas. Dá pra você ir lá ainda, hein? Mas vá em sintonia com a RC, ok? Coleto 3R, garantia de família. Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola, a farmácia do Tiago. Será ler calçados aqui, o menor preço sempre. Faculdade Cristo Rei, a FACREI de Cornelio Procópio, faça a inscrição do seu vestibular agora mesmo. E Brasil Net, conectando você às pessoas, tem combo de 500 megas, 700 megas, TV HD, promoções especiais com Brasil Net. Daqui a pouco eu vou fazer um convite pra você preencher o cupom e concorrer a brindes. Isso, Brasil Net tem uma promoção especial, tá bombando. Às 6 horas e 12 minutos, vamos agora às nossas manchetes, a nossa pauta jornalística. É o que aconteceu nas últimas horas, de mais importante, e passa a ser assunto aqui, no Jornalismo da RC-FM, a partir de agora. RC News, a sua melhor companhia nas noites. Na Rádio da Cidade, RC News. Vamos chegando, meu povo, 6 e 13, acerte o relógio, não perca a hora não. É hora de ir embora, é hora de voltar pra casa. Tá no comércio de Cornelio Procópio, onde é que você está neste momento? Bruno, eu tô no carro, ouvindo pelo rádio. Posso mandar um zap aí? Deve mandar um zap, quer compartilhar com a gente? O que você tá fazendo aí também? Pode usar o bate-papo ao vivo do Facebook. É, o Facebook é mais fácil o acesso. Ou então você manda um zap pro 3524-2333. Anotou aí? É o número da RC que você pode ligar e pode mandar o WhatsApp também. Ok? Daqui a pouco, no RC News. Homem é morto com tiros no peito, na Vila Nova, em Cornelio Procópio. Minha Nossa Senhora. A violência chega e leva mais uma pessoa. Um homem morre, a polícia investiga e com dificuldades dessa vez. Daqui a pouco, todos os detalhes desta morte e uma notícia exclusiva. RCFM volta ao local do crime e do homicídio na Vila Nova, em Cornelio Procópio. Nossa equipe retornou agora, durante o dia, ao local dessa ocorrência, pra que você entenda mais sobre o assunto, novas informações sobre o crime e uma entrevista exclusiva que eu já conto pra vocês. Porque agora nós já vamos trazer as primeiras informações com Daniane Souza. É com você. Voltamos ao local do crime que aconteceu na noite de segunda-feira. Acompanhe no jornalismo da RCFM as informações completas sobre esta situação. E nós vamos voltar ao local. Segura! Daqui a pouquinho tem esta participação da Dani e temos uma entrevista com a prima do homem assassinado. Ela declara, tentei fazer ele respirar, mas não deu. A prima abre o coração pra RCFM. Esteve nos seus braços. Este homem que foi alvejado por disparos de arma de fogo. Vários disparos no peito. Você vai saber já já. Todos os ângulos desta notícia. Temos também a polícia falando sobre o caso. Obviamente a polícia militar esteve no local. Vamos trazer o tenente Belinelli, que está à frente das investigações, que vai comentar o caso. Como é que a polícia está trabalhando nas investigações deste homicídio. Você vai ficar sabendo aqui. E já já. Aconteceu hoje em Cornélio um acidente envolvendo um trem. Sim, trem. Trem que anda no trilho. Colide em carro no centro de Cornélio enquanto motorista. Aguardava a abertura do semáforo. Mas, minha gente, como assim? Como assim o motorista ficou na linha do trem? O trem atropelou o carro. Mas o trem não sai da linha. Quem é que tem a culpa disso aí? Por que está na linha do trem? Por que? A pergunta é essa. Temos informações já. As primeiras a respeito deste caso. Quem é que está com a gente, Lucas? Daniane Souza já com os primeiros destaques deste acidente. Acompanhe. Muito bem. Por volta das 11 horas da manhã desta terça-feira, aqui neste importante semáforo que foi instalado aqui na rua Colombo, esquina, com a Avenida Paraíso, uma mulher, enquanto aguardava a abertura do sinal, acabou sendo atingida pelo trem aqui que corta o centro de Cornélio Procópio. Segundo informações em seu veículo, apenas pequenos danos ali na placa do veículo, ela preferiu até não ficar no local. Mas, com todo este transtorno, aqui o trem está parado no centro de Cornélio Procópio. A situação foi registrada bem aqui. Lembrando que no semáforo aqui é sempre orientado para que os motoristas fiquem antes ou após aqui a linha de trem. Esta situação aqui no centro de Cornélio Procópio sempre acaba gerando controvérsias. Pessoas que são a favores ou contra a instalação deste importante semáforo aqui na cidade. Este semáforo que foi instalado há poucos dias tem causado bastante polêmica na cidade. Com a informação direta do local, Daniane Souza para a Recepia. Eu volto do local em instantes, tem uma testemunha que viu tudo. Viu o acidente, viu o momento da pancada, o momento da colisão. E a Daniane volta com a gente já já. Matéria importante. E vamos fazer um alerta. Colocaram o semáforo num local questionável. A pergunta é, seria o melhor local? Não teria outro local para colocar este semáforo? Por que colocaram naquele local onde tem a linha e além da linha tem? O estrago na rua de cima fica bloqueada. Estragaram a Avenida Paraná. Impediram o trânsito na Avenida Paraná. Ah, Bruno, mas não é toda hora que acontece. Se acontecer uma vez por dia, já é um estrago de uma via. Se acontecer cinco vezes por dia, perdemos uma rua. E é o que está acontecendo. Sem falar no trem. O trem está aí. Primeiro acidente em coisa aí, questão de dois, três meses que colocaram esse semáforo. Quantos meses? Uns dois meses? Só que já tivemos vários acidentes no local, né? Mas é a primeira vez que o trem atropela. Já já a informação e também. Acidente da BR-369 em Cornélio na entrada da cidade envolvendo carro e moto. Esse foi grave. Esse foi grave. A mulher da moto teve ferimentos diversos, saiu do local em estado grave. Foi hoje, em nossa cidade, bem cedinho, foi pela manhã. Acidente grave registrado na BR-369, próximo ao Jardim Progresso, saída para Londrina. Uma moto e um carro. A moto ficou bem estragada. Mas o que importa é a vida, a integridade física da motociclista. Ela foi socorrida às pressas. Temos imagens exclusivas também deste atendimento para daqui a pouquinho. E hoje, Dia Mundial da Doação de Sangue. A nossa equipe tem matéria especial sobre o 14 de junho. Salve vidas no Dia Mundial de Doação de Sangue. Já já. E uma matéria diferente. É uma matéria que pouca gente gosta de falar do assunto, mas precisamos debater. Precisamos pôr em pauta. Sim, eu preciso falar aqui com vocês. Qual é o tema? Doenças sexualmente transmissíveis. Por exemplo, a AIDS. E a AIDS? Como é que tá a AIDS? Tem AIDS ainda ou não tem? Porque, de repente, podem pensar que não tem mais AIDS. Os mais novos nunca ouviram falar de AIDS. Tem AIDS, tem sífilis, tem gonorreia, tem várias doenças que estragam a saúde das pessoas. Vamos falar daqui a pouquinho com você. Sim, sífilis estava desaparecida, porém voltou com tudo nos últimos anos. O que que é sífilis? Você já ouviu falar? Pouco é dito sobre isso nos órgãos de imprensa. A RC faz, claro. Todo esclarecimento explica o assunto pra orientar, pra recomendar todos os cuidados necessários. Sim, aqui na RC, as doenças sexualmente transmissíveis entram em pauta. Além destes assuntos, vários outros destaques. Vamos trazer aqui uma matéria com a vice-prefeita, que esteve no condomínio do idoso com vereadores. Temos associação Pró-Moradia, que pede agilidade no asfalto. Atenção pro contrato de namoro, como funciona. E temos também transporte escolar, PM alerta, os pais sobre a contratação deste serviço. São vários temas que nós temos em pauta para esta edição do RC News. Então, vamos juntos. A partir de agora, no ar, o canal da informação. Muito bem, eu começo já agradecendo muitos ouvintes participando conosco desde já. Temos inúmeros recados, compartilhamentos, já os nossos joinhas, como eu sempre peço pra vocês. Não tenho vergonha nenhuma de pedir, peço mesmo, joinha. Sou até chato de tanto que eu peço, mas é a única forma que eu tenho de aumentar o nosso engajamento nesta rede chamada Facebook. Se você puder nos ajudar, estamos à disposição para o seu joinha na nossa live. Tá ok? Você nos ajuda muito. E vou dizer, é o canal mais democrático da comunicação regional. Não tem outro que traz ao vivo tantas participações do público sem filtro, sem cortes, sem censura. É a rádio que abre espaço pra você se manifestar. Fala em seu nome. Dar voz ao seu problema. Ela dá voz. A sua dificuldade e necessidade. Sim, estamos aqui pra te ouvir. Este é o nosso compromisso. Compromisso com a informação, compromisso com o cidadão. RCFM. Ok? Dona Marília Camargo, um abraço pra senhora. Claudinei Afonso, boa noite. Graziele Martins, Ayrton Guidorize. Gente boa demais o seu Ayrton. Arthur Chechim Peixoto. Um abraço, Arthur. Ele com mais uma sequência de times de futebol e de hinos. Desta vez o São Paulo, que ganhou de um a zero do América Mineira. Bota o hino do São Paulo, diz o menino Arthur Chechim. Flávio Bruniera. Boa noite, Bruno. A bruxa tá solta na cidade, hein? Abraço, boa noite. E vamos às notícias. Sejam boas ou ruins. Exatamente, Flavião. Tem muita coisa aqui hoje, rapaz. Olha, o repertório tá diferenciado. Tá com muitos assuntos aqui, né, meu amigo? Janaína Roca. Tudo bem, dona Jana? Juliana, boa noite. Marcinha Quero, um abraço. Juliana Malaquias. Oliveira Oliveira. Poliana Souza. Ângela Maria. Boa noite, minha amiga. Adalto Roberto. Equipe RC. Deus os abençoe. Amém a todos nós. William Açogueiro. Boa noite, doutor Bruno. Tamo junto na escuta aqui no João Rocha. Um abraço grande, William. Gabi Oliveira. Marcelo Motomil. Maria Aparecida do Prado. Luzia Moraes. Tudo bem, dona Luzia? Tudo certo aí, Bruno? Então tá bom. Já estou começando a fazer a janta. Tá na hora, Bruno. De... Como é que é? Já tá na hora, né, do jantar. Ela tá mandando um abraço pro Bruno. Obrigado pela companhia de vocês. Nós que agradecemos. Temos muitos ouvintes fazendo companhia nesse momento, né? Sebastis Victoriano. Boa noite, querido. Edivaldo Nunes. Esse Edivaldo é o Língua Preta lá da Rodoviária Nova. Alô, Edivaldo. Cruzeirense. É o único cruzeirense que eu conheço. Você acredita nisso? Torcedor do Cruzeiro. O Christian. Boa noite. Bruno na escuta aqui no Nossa Senhora. Estou sem iluminação, sem esgoto, sem asfalto. Só no aguardo das promessas. Vereador Fernandinho, até agora nada. E olha que o Fernandinho esteve aqui a semana passada. Diz que iria aí falar com vocês, né? Pra fazer uma pauta e levar pra Câmara de Vereadores. Ô, Fernando. É meu amigo o Fernandinho. Mas tem que priorizar o atendimento ao povo. Pelo menos onde o senhor prometeu, vereador. Não pode deixar o povo te esperando, né? Alô, Fernandinho. Ontem o Fernandinho tava nos assistindo aqui pela live, viu, Christian? Quem sabe hoje ele está também? Se ele estiver, vamos pedir pra ele também ir aí visitar vocês, né? Não pode, Fernandinho. Não pode. Deixar de atender o povo não pode. O Paulinho é a Vanessa. Boa noite. Quem tem carro a etanol de manhã cedo sofre mesmo com o injetador. Forte abraço. Sofre, hein, Paulinho? Imagina, rapaz. Ah, o etanol. Vixe, Maria, demora mais pra pegar, né? Aparecido Francisco. Eu sigo lá. Carlos Augusto Valmir Marmosa. Alô, doutor. Um abraço, meu irmão. Cleolice Carvalho. Um abraço aí. Michel de Souza Camargo. É o homem do Abusar Web. Andréia Cassionato. 75 estrelas. Muito obrigado. Cláudio Jean. Cláudio Sintra. Obrigado também. Benedita Guimarães e doutor Valrides Brevillieri na escuta. Que honra receber a audiência do casal. Lourdesi Honório. Johnny Crisleine Oliveira. Boa noite. Eu volto daqui a pouco com mais boa noite. Vários. Vários recados vão ficar pra depois. Certo? Então tá bom. Vamos, gente, com as informações mais importantes. Com o nosso raio-x pela cidade. Vocês sempre conosco aqui, nos prestigiando, nos dando tamanha audiência, não é? Inclusive quero agradecer porque ontem nós dobramos a meta. Batemos a meta aqui. Vou te dizer uma coisa, hein? Quase 250 curtidas no programa de ontem. É sensacional. Que gigante audiência. Que isso, gente. É muito bom. Você imagina ter um público desse todos os dias. Sem falar quem está no rádio. Porque no rádio eu não tenho como saber. Não tem engajamento. Aquilo que você curte, comenta, compartilha. Nós não sabemos. Mas os comentários pela cidade, o tanto de ouvintes que nos dão recados, feedbacks pelas ruas. Olha, isso é sensacional. Fortalece muito o nosso time e ajuda muito no nosso trabalho. Saibam vocês que a repercussão do jornalismo da ERC faz toda a diferença. Toda a diferença. Muito obrigado. Trem colide em carro no centro de Cordelia, enquanto o motorista aguardava a abertura do semáforo. Nós trouxemos já as primeiras informações. Já vamos com uma entrevista agora com uma testemunha. A testemunha vai contar pra gente o que ela viu. Porque, raciocina comigo. O carro para no farol. Tem um semáforo pra ele passar logo depois que ele abrir, né? Tem que abrir primeiro. Porque senão fica encavalado um nas costas do outro. A pergunta que eu faço é a seguinte. Por que que o carro parou em cima da linha de trem? Por que que esse carro, em questão, parou na linha de trem? É proibido. Você sabia que é proibido parar em cima da linha de trem ou não? Não pode. Não, não pode. É proibido. Passar por ela, sim, óbvio. Mas parar em cima da linha, não pode por conta disso que aconteceu. O trem passou. E pegou. Pegou o carro. Pegou o carro do cidadão. Que, se não me engano, vai contar aí na matéria. Ele fugiu, né? Ele saiu do local, né, Lucas? Ele não ficou, né? Ele saiu do local. Se evadiu do local. Não fez boletim de ocorrência. O risco era dele tomar uma multa, obviamente, né? Porque o trem não sai da linha. Acompanhe agora a matéria exclusiva de Daniane Souza com uma testemunha que passava pelo local. Agora. E o seu Maurílio chegou aqui logo após o acidente envolvendo um veículo e o trem aqui que cruza Cornelio Procopio. Como é que foi a situação na hora que o senhor chegou no local? É, a mulher saiu falando que o outro carro tinha fechado ela. E eu não vi. Mas ela levou bastante sorte, né? Que o trem só pegou a placa, a parte de trás do carro. Então, ela ficou no lucro ainda, porque, olha, mas se o trem passar em cima não é fácil, não. É, se pega, por exemplo, no meio do veículo, talvez a história teria sido trágica, né? É, ela ficou agradecendo a Deus aí por ter acontecido só a pegadinha de leve, só na parte de trás da placa, praticamente, né? Meu carro nem amassou mesmo. O senhor sempre tá aqui por essa região? Eu ando sempre aqui, né? Que eu faço caminhada, bem na hora que eu tava fazendo caminhada e chegando. Só que eu tava no semáforo de cima. Então, eu não vi. E a gente vê aqui que muitos veículos acabam ficando em cima da linha, aqui, aguardando a abertura do sinal, né? É, tem isso também. Tem pessoas que, às vezes, ele tá vendo o trem, mas ele acha que dá tempo de passagem e não consegue. Aí o trem não para rápido, né? Foi o que aconteceu. Mas, graças a Deus, ela levou, foi muita sorte. Tá certo e que sirva de lição pros outros motoristas a não ficarem em cima da linha, né? É, essas linhas que cortam a cidade aí, as pessoas têm que ter cuidado na hora de passar de um lado no outro. O trem não para rápido. Mesmo com alerta, sinalização, tem algumas pessoas que tentam passar. E ela disse que foi fechado por um outro carro. Então, não teve como ela fazer nada. Fui só de raspar. Sorte. Sorte. Foi a informação direta aqui do local, da Liane Souza, para a RC, Fihel. RC News. A informação entre bem a mão. Seis horas e trinta e dois minutos ao vivo, a RC News, noite nesta terça-feira. Mais ou menos uns dezesseis, quinze, dezesseis graus neste momento na cidade do Cristo Redentor, na nossa querida, maravilhosa e abençoada Cornélio Procópio. E é justamente esta Cornélio Procópio que eu falo, cobro, questiono aqui, critico muitas das vezes da falta de um engenheiro de tráfego. Falta um especialista no trânsito para não acontecer esse tipo de acidente. Mas, Bruno, o responsável é o dono do carro que parou na linha. Tudo bem. Neste caso, eu até acho que seja ele o responsável. Mas vou dizer. Mostra a imagem, Lucas, enquanto eu vou falando. Pegou na parte de trás desse veículo. Deu uma batida na parte de trás, não foi, Lucas? Olha lá. Olha lá. Ficou enroscado um pedaço ali. Deu uma destruída. Imagem da RCFM, repassada por um ouvinte nosso, que estava ali no local e filmou, né, Lucas? Quando mando o nome do ouvinte, eu falo aqui, viu, gente? Não estou deixando de dar os créditos a ninguém. É que eu não tenho o nome do ouvinte. A imagem que nos serve neste momento ilustra esta informação. Veja, um carro. A princípio, de longe, eu vejo um polo. Um veículo polo, Volkswagen. Não sei. Polo mais antigo. Pode ser? Como pode ser outro também? Não dá para ver muito bem. Trava nessa imagem, Lucas? Porque esse loop que fica dando aí, não dá para travar ela? Tenta um print nela aí, nessa parte. Porque, veja bem, gente. Quando o trem está passando, ele dá o sinal, ele aparece e as pessoas conseguem ver. Você está me entendendo? Não tem como a pessoa falar assim, aí eu não vi. Ele vem, vem fazendo barulho, vem tremendo o chão, vem tocando o terror, o trem. O trem não sai da linha, ele está ali. E se tem uma linha de trem, pressupõe que a qualquer momento pode passar um trem ali, uai. Como é que não pode passar? Para que tem a linha, então? A linha está ali para o trem passar. Aí, ó. Aí mostra um acidente desse aí. O carro está enroscado no trem. Dá para aproximar bem no carro, Lucas? Aproxima um pouco no carro. Vixe, o preço da gasolina aí também. R$ 7,35 a gasolina. Deus o livre, rapaz. Onde que nós vamos parar com esse preço? O etanol 5,18. Tem mais caro na cidade, viu? Esse aí não é o mais caro, não. Mas vamos voltar a atenção para o trem. O trem não sai da linha. As locomotivas ou os vagões com a locomotiva, não sei se tinha mais de uma. E aí enroscou ali no carro. Por que o dono do carro não parou para fazer um boletim de ocorrência? Porque ele poderia ser multado, porque não pode parar em cima da linha de trem. Ponto. Agora, vou fazer uma crítica aqui, mais uma vez. Não pode. Não pode. Não é que não pode, né? Poder não pode mesmo, né? A cidade não pode fazer isso. Deixar nas mãos de quem não sabe de trânsito a responsabilidade por colocar semáforo. Esse semáforo aí foi colocado a pedido de um vereador. Que conhecimento tem um vereador a respeito de tráfego viário? Que conhecimento tem sobre como, quando, qual o local a ser instalado um semáforo? Nenhum conhecimento. É tão leigo quanto eu. O vereador em questão, inclusive, é um jornalista. De trânsito não entende nada. Então não poderia. O pior é a prefeitura aceitar, né? O pior não é ele pedir. O pior é alguém aceitar ir lá, instalar no local inapropriado. Apropriado. Falei aqui a semana passada com o outro vereador, o Emerson Cardoso, o Buchecha. Ele falou, não, naquele local não tem condição de ter um semáforo. Ou seja, um é favor, o outro contra. E a prefeitura não tem um especialista de tráfego pra falar. Ó, pode, não pode, é um local apropriado. Não é, porque se for. Se vier alguém que manda, que entenda do assunto. Fala pra mim aqui, ó. Ô, jornalista, você tá falando besteira aí. Ali pode ser, sim, é um local bom pra pôr. Aí eu calo minha boca aqui. Enfio meu rabo entre as pernas e acabou. Acabou, não tem conversa mais. Só que tem que ter quem entenda do assunto pra falar. Ué, não tô entendendo a prefeitura. A prefeitura não pode deixar nas mãos de quem não entende do assunto. O semáforo ali, já tivemos vários acidentes, mesmo depois do semáforo. No mesmo dia foram dois. Dois, no mesmo dia que instalaram. Dois. Aí depois foram vários aí. Pelo menos um por semana. Então, não sei qual que é a ideia. Tá tendo mais acidente depois que instalou do que antes do semáforo. Aí eu te pergunto, tá certo? Foi feito corretamente? Deixo a resposta com as autoridades. Isso é se alguém vai resolver falar. Porque do trânsito, que pelo menos que eu saiba, não tem ninguém que mande no trânsito hoje, que fale em nome do trânsito. Não tem ninguém. A prefeitura não tem ninguém que responda pelo trânsito hoje. Ninguém que fale com o público. Ninguém que dê explicação pro povo. Ou seja, o trânsito tá largado. Há ver navios. Infelizmente. Infelizmente. Seis e trinta e oito ao vivo, RC News. Segue com outro destaque, Lucas. Vamos agora com acidente BR-369 envolvendo moto e carro e aí uma preocupação. Nesta ocorrência, uma senhora ficou ferida. Esta mulher foi levada às pressas pro hospital. A nossa equipe esteve lá. O Cristian Batista vai falar com a gente agora. Nós vamos trazer imagens importantes. Pra você entender o resgate, o trabalho, como é que é feito. Só que o nosso alerta. Muito cuidado. Principalmente nas rodovias. BR, PR. O risco é grande. Eu que venho todos os dias pela BR-369, entro na BR-160 de moto, ando dez quilômetros pra vir pra rádio todos os dias. Ando outros oito quilômetros pra voltar dentro da cidade. Só que o cuidado ali é redobrado. Eu passo aí, ó, nesse local, todo santo dia. Todo santo dia. Se eu falar que eu não tenho medo da pista, eu tô mentindo. Dá medo. Mas quando você tá numa velocidade mais baixa, você consegue evitar com uma freada boa. Dá uma freadona boa ali, você consegue evitar um acidente. Você consegue desviar. Você entendeu? Agora, o que tem de maluco que passa pelas rodovias? Ah, mas tem. Tem, gente. Tem muitos aí que não dão valor à vida. Não dão valor à vida. O Ed Flanders me pergunta. E o conselho de trânsito não existe mais? Conselho caviar, Bruno? Nunca vi? Só ouvi falar? Eu acho que é conselho caviar, Ed. Eu nunca vi. Só ouvi falar também. Não sei nem pra que que serve esse conselho. Se realmente ele existe. Se ele existir, não sei pra que serve. Porque o trânsito é um caos em Cornélio. E muito embora a sinalização esteja em dia, mas nós estamos falando de algo muito mais profundo. Além de uma placa, além de um chão pintado, né? Nós estamos falando de fluxo. Entradas e saídas. Subidas, descidas. É disso que eu tô falando. Não tô falando de sinalização, as pinturas, as placas. Isso está indo bem. Temos muita sinalização. Isso sim. Faixas de pedestres. A questão é onde colocar uma faixa e por quê. Qual é a via? Qual é a via no sentido único? Uma única? É isso. Não tem. Não tem. Cristian Batista, direto do local. Acidente da manhã de hoje. Na tela da RC. E pra você que nos acompanha nos 98.1. Manhã de terça-feira em Cornelio Procópio. Agora por volta das 8 horas da manhã. Um acidente registrado na BR-369 envolvendo um carro e uma moto. Aos fundos você pode estar vendo essa moto azul e aquele carro branco envolvido neste acidente. Segundo informações, a moto que vinha sentindo o Cornelio Procópio acabou se chocando com esse carro após o carro tentar fazer acesso a uma das entradas aqui de Cornelio Procópio e acabar colidindo. A mulher acaba colidindo. Uma motociclista, aparentemente 40 anos, acabou se ferindo gravemente após esse choque envolvendo esse veículo em Cornelio Procópio. Trânsito bem movimentado no local. Manhã, né? É complicado. SAMU no atentimento. Polícia Militar também fazendo Polícia Militar lá embaixo, fechando o trânsito. E aqui em cima também, fechando o trânsito para a remoção dessa mulher que acabou se envolvendo neste acidente. Começando mais um dia com um acidente, infelizmente. Cornelio Procópio registrando mais um acidente agora na BR-369. Sou o Christian Batista, direto do local, pra você amigo internauta da RCFM, a rádio da cidade. RC News, a informação entre bem a mão. Obrigado, Christian, pelas informações. Um acidente grave, eu fiquei muito preocupado hoje quando recebemos esta informação. A nossa equipe, não é? O Christian do local. Olha, teve uma moça ferida. Nós mostramos ainda há pouco o atendimento sendo feito pelas equipes de resgate. E quando é moto, tem pancada, tem colisão, tem um choque. E às vezes, há também algumas complicações. A gente torce pra que esta pessoa não tenha tido nada de mais grave, não é? Por quê? Porque moto é perigosa. É um veículo muito perigoso. É um meio de transporte que auxilia, facilita, encurta o tempo, facilita muito a vida das pessoas. E economiza, que é o que está mais na moda hoje, né? Muitos estão usando as motos pra gastar menos. Mas tem que ter um cuidado redobrado. Os motociclistas que não têm experiência, tem que se cuidar muito mais do que os mais experientes. Tem que tomar muito mais cuidado. Não entra na onda de ver um correndo, passando no meio dos corredores, né? Dos veículos. Não entra nessa onda. Não vai por esse caminho. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Eu vejo menina aí correndo também. Não é só rapaziada, não. Não são só os entregadores, não. Tem meninas correndo também. Acelerando as motinhas. Tem. Puxão de orelha pra essa turma aí. Porque daqui a pouco tá lá no hospital. Daqui a pouco tá lá na Santa Casa. Passando por cirurgia. Fica o nosso registro. E a torcida pela melhora desta senhora que acabou se ferindo. Às 6h45. Acerte o relógio aí. Não perca a hora não. Aqui é uma atrás da outra na RCFM. Homem é morto com tiros no peito na Vila Nova. Em instantes. Este assunto. Porque agora eu vou voltar pro bate-papo ao vivo. Aqui é a nossa fonte de informação. onde os ouvintes pautam o nosso jornal, interagem conosco, falam o que está acontecendo. Aqui é sem censura, sem filtro, sem cortes. Esta é a RCFM, né? Esta é a RCFM. Rodrigo Aparecido diz... Boa noite, Bruno. Tamo junto aqui na Melhor. Rosângela Venerando tá também. O Miro Rogério tá dando aqui um boa noite. Bom trabalho. Este sinaleiro da travessia da linha ferra entre as ruas Bahia com a Colombo. Está totalmente fora das leis de trânsito. Um perigo pros motoristas. Olha aí, ó. Tá vendo? Tá contra as leis de trânsito. Tá fora das leis. Não tá cumprindo a regra. Mas quem é que vai falar alguma coisa nisso aí? Vamos que pedir pra Daniane Souza voltar a falar com o vereador. Já que ninguém tá mandando nessa pasta em Cornelio Procopio. Não tem diretor de trânsito. Tem ninguém que manda lá. Vamos jogar a bucha pro vereador que pediu. O vereador que pediu. Pra ele falar sobre isso. Como é que pede no local sem estudo nenhum? Aí não dá, hein? Aí não dá. Cleonice Carvalho, tudo bem, dona Cleonice? Eduard, o sobrinho. Alô, Eduard. Deixa eu mandar um abraço aqui pra quem está também me acompanhando. E mandou aqui um abraço pelo WhatsApp. Alô, meu amigo. Deixa eu mandar um abraço especial pro Maurício Sapateiro. Alô, Maurício Sapateiro. Gente, lembra da caprichosa com os saudosos amigos que tínhamos lá? Pois bem, o Maurício é daquela turma, daquele time. Tá onde hoje? Me perguntaram. Esse dia eu mandei um abraço pro Maurício. Me perguntaram onde que o Maurício tá, Bruno? Eu falei, tá na Massu de Amin. Mas, Bruno, aonde? Massu de Amin é grande ali. Tem uma subidona. Calma. Bem no começo. Você vai subir a Massu de Amin. Do lado direito seu. Você vai contar umas quatro lojas, pontos comerciais. Vai tá ali uma lojona bonita. Com uma frentona bonita ali. Do lado do barbeiro ali, né, Edvaldo? Tem uma porta grande do Maurício. São duas portas ali, pra ser bem honesto. Duas portonas. E ali que tá o Maurício Sapateiro. Ó, você que precisa de um sapateiro bom. Experiente. Honesto. Um cara decente pra você colocar lá nas mãos dele. O seu sapato. Seu tênis. Sua sandália. Tudo isso aí. Vai no Maurício. Maurício vale a pena. É de confiança. Eu levei lá, inclusive, uma sandália da minha esposa. Ela procurou na cidade, não achou uma sandália do jeito que ela queria. Fui lá nem na Ceralê. Tinha que fazer encomenda. Iorque, na Ceralê, tem milhares de pares. Fui lá, falei com o Carlinhos. Ele falou, Bruno, tá pra chegar dessa daí que acabou. Falei, vamos reformar aquela uma velhinha mesmo? Ela falou, vamos. Falei, então me dá aqui. Ela não acreditou. Eu falei assim, eu sei aonde há uma. Levei lá no Maurício. Rapaz. Mas tá, ó. Um petáculo. Tá um petáculo. Alô, Regi. Um abraço. Reginaldo tá viajando hoje com o cantor. O Bruno Rosa. Eu vi o Reginaldo hoje da Fórmula Som. Um abraço pra ele, nosso técnico aqui dos botões da rádio, né? Volta só domingo. Ei, Reginaldo. Eu falei pra Dona Marisa. Dona Marisa, não deixa não, Dona Marisa. Ele vai trabalhar lá com os artistas. Ela falou, não, alguém tem que trabalhar, né, Bruno? É cascai, né, Reginaldo? Mas ficou um espetáculo a sandália, viu, Maurício? Um abraço, meu irmão. Tudo de bom, viu? E parabéns aí pela sua nova conquista. Esse seu espaço importante aí pro seu trabalho, tá bom? Ele tem talento. Ele tem dom pra mexer nisso aí, o Maurício. Valeu, meu irmão. Bom, depois desse mirchan aí, é só mandar pra nós aqui o recibo aí, o cascai, né, ô, Edvaldo? O Maurício, né? Depois de um jabá desse aqui, meu filho. Quero ver, né? Tá louco? A Maurício vai mandar a conta pra mim daqui a pouco. Júnior Lalau, tá dentro da nave dele, rapaz. Aquele carrão chique que o Lalau tem lá, mandando foto de dentro do carro, na sintonia. Alô, Lalau. Um abraço, meu irmão. Obrigado, viu? Estou acompanhando você aí, Bruno. Tudo de bom. Valeu, viu? Valeu, gente. Lucas, prepara aí pra gente o próximo tema, mas antes daquela voltinha que nós vamos dar, né? Vamos dar aquela voltinha importante. Você sabe onde que nós vamos? Então fala, então, que eu quero ver se você sabe. Se você tá lendo o pensamento também. Vamos dar uma passada no comércio antes de entrarmos nesse tema importante. Vamos falar tudo sobre o homicídio e temos novas informações. Mas dizer aqui que a Cleonice tá com a gente, o Eduard Marlene Biagio, a ouvinte Michele e Marcos Landigraf, Cleusa Maria Prestes, Cláudio de Souza, manda um abraço pra minha tia, Paula... Ah, não, mas esse aqui não... Eu quase que falei, mas esse aqui não sei se é certo, Lucas. A Paula. A Paula. Quase que eu caio, Cláudio. Ô, Cláudio, você larga a mão de ser safadinho, Cláudio. É, essa Paula aí... Não. Ah lá na tela, Lucas, lá em cima, ó. Paula. Tá cego, Lucas? Eu não tava vendo, não. Agora você viu? Marcos Vilas Boas, um abraço. Só por pouco que eu não caio. Você tá vendo o que o ouvinte faz com a gente? Por pouco que eu não caio. Sabe o que ele queria que eu falasse? Paula Vadim. A Paula, com o sobrenome Vadim, quando você pronuncia rápido, fica uma besteirinha. Mas tem tempo, hein, ô Cláudio. A Jaque Cândido Chegas. Cheguei pra ouvir a melhor. Valeu, Jaque. Marlei Barreto Cunha. Boa noite, Bruno. Tô em Jandira te assistindo. Alô, Jandira. Carlos Augusto Oliveira. Boa noite, Brunão. Edivania Ribeiro. Denilza Florencio. Um abraço pra vocês. Carlos Lucchini. Andréia Lucas. Alô, Leópolis. Boa noite. A Andréia tá em Leópolis. Wanderléia Souza. Ed Flanders. Ramos. Alô, Ed. Sempre aqui, atento. Isso aí, Ed. Aparecido Maria. Alô, Cidão. Gente boa. Edmar Biscaro. 75 mandadas, que seriam as estrelas. Bete Rodrigues está com a gente também. Rosivaldo Munhoz. Falta alguns motoristas fazerem reciclagem pra aprender a respeitar a sinalização. Também, Rosivaldo. Concordo contigo. Falta mesmo. A Crevenice Campos está conosco. Boa noite. Marley diz. Com certeza. Tô em Jandira. Pisou na faixa. Eles param. Em Cornélio, passa por cima. É isso mesmo. William Sogueiro. Bruno. Você falou de gasolina. Domingo fui pra Pucarana. Já tá aí. Vi gasolina 6,69. Mais caro que vi foi 6,99. Com bandeira. Pois é, Cornélio é campeão do preço alto, né? Preço alto da gasolina, do aluguel e de tudo mais, né? Não brinca não que aqui o negócio pega mesmo, né? Almir de Carvalho. Boa noite. Michael Pereira. O Michael tá dando um boa noite, Bruno. É Michael. Michael Pereira. Que eu lembro que ele falou aqui um dia que era Michael. Ele falou, escreve igual. É o Michael do Michael Jackson. Não é esse que falou, Lucas? É o Michael do Michael Jackson. Um abraço então, o Michael. 75 estrelas também. Daqui a pouco eu volto, Lucas. Com mais abraços lá, meu filho. Vamos pro destaque do homicídio. Homem é morto com tiros no peito. Voltamos ao local do crime. Vamos contar a história. E temos uma entrevista exclusiva com a prima do homem assassinado. Ela declara, tentei fazer ele respirar, mas não deu. Então, uma informação importante que eu compartilho com vocês em instantes. Porque agora nós vamos falar de coisas boas. É aquela pausa pro momento especial. Vou falar pra você da BrasilNet, essa empresa número 1 do Norte do Paraná. Eita, BrasilNet dos meus sonhos. É a qualidade na transmissão. É a qualidade na internet. O 100% fibra ótica. Pra você navegar com velocidade. Aquela que você merece. E os planos. Sensacionais. Tem plano que te dá ativação e Wi-Fi grátis. Mais pacote básico de TV HD com até 55 canais. Muito mais velocidade. Por menos. É fibra mais BrasilNet. Essa empresa, ona bonita aí. Tá aí na imagem. Olha que prédio bonito. E a equipe? A equipe trabalha com muita eficiência. 0800 400 6007. Bruno, mas eu quero promoção. Eu quero uma notícia ainda melhor. Então, toma essa notícia. Plano especial. 500 megas. A promoção é a seguinte. Apenas R$ 99,90. Sim. R$ 500 megas. Pra sua casa, pro seu escritório. Pra onde você quiser. R$ 99,90. Tá uma pichincha. Tá muito barato. Ninguém faz com muito mais por tão pouco. 700 megas por R$ 149,90. Ninguém entrega tanta internet assim por tão pouco. Por um preço tão especial quanto este. Vou repetir. 700 megas por apenas R$ 149,90. Mas é só com a BrasilNet. Guarda o nome. Flávio dos Bandeirantes, R$ 628. Centrão de Cornelio. WhatsApp. Olha o WhatsApp. 9-9-9-0-3-0-3-0-2. Vou repetir. 9-9-9-0-3-0-3-0-2. Essa é a internet dos sonhos. A empresa que nós precisamos. A empresa que podemos contar. BrasilNet está dado a dica pra sua família. É, gente. E eu vou dizer uma coisa. Tem mais ainda notícias da BrasilNet. Eu tô aqui com o recado que no aniversário junino e julino da loja BrasilNet. Porque vai entrar no mês de julho. Mas é o junino. Passa todo esse mês pra você ter a oportunidade de fazer atualização no seu plano. Ou mesmo pra você aderir o plano novo, né? Você vai ganhar um cupom pra preencher e concorrer a brindes. Dia 1 do mês que vem, de julho, você vai concorrer a vários prêmios. Então, caso você faça adesão por telefone, você também concorrerá. Bora participar. Tá bombando a promoção da BrasilNet. É aniversário de 13 anos. O aniversário é deles. Mas é você, cliente, que ganha o presente. Então, você preencheu lá o cuponzinho. É só aguardar o sorteio. Aniversário junino da loja BrasilNet em toda a região. É um arraiar de prêmios. Lucas, deixa eu falar do supra-vigor um pouquinho? É bom, hein? Triplo imuno. Tem homem. Tem o triplo imuno. Tem o mulher. Tem um monte de supra-vigor. Eu tomo o meu e eu garanto. É bom demais, hein? O supra-vigor faz a diferença. Essa é uma farmácia referência em Cornelio Procópio. Saibam, amigos e amigas, ouvintes da RCFM. Eu tenho a dica certa pra sua família. Porque quem cuida da família, pinça no bolso da família também. Quer economizar de verdade? Ser bem atendido? Quem é que não quer, né? Vamos combinar. Ter um tratamento especial. Ser bem orientado. Atendimento rápido. Seguro. Você, às vezes, tá no trabalho. Tá em casa. Você quer acionar a farmácia? Atenção! Farmácia Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola é a farmácia do Tiago. A farmácia que você precisa está à sua disposição. Você encontra medicamentos, perfumaria, suplementos, produtos naturais. Um atendimento domiciliar. Tem o moto entrega. Anote aí o telefone. 3523-7742. Atendimento pelo WhatsApp. 99985-5894. Tenho 98413-8978. Você pode tirar foto da receita que eles vão analisar o remédio que você precisa e vão entregar na sua casa ou no seu trabalho, na tranquilidade, com rapidez e segurança. Droga Mais São Miguel do Jardim Pérola é a farmácia do Tiago. Você tem o programa Farmácia Popular do Governo Federal. Promoções todos os dias. Uma melhor do que a outra. Você consegue fazer os seus exames de sangue também na farmácia. Olha, é uma coisa melhor do que a outra nessa farmácia. É referência. Fica na Dom Pedro I, um mil e trinta e oito, no Jardim Pérola. Com muitas ofertas. 3523-7742. Seis e cinquenta e oito. Falo pra você, da Faculdade Cristo Rei em Cornélio Procopio, a nossa querida Facrei, onde nós temos uma variedade de cursos de graduação à sua disposição. Bruno, mas tem pós-graduação? Tem também. Tem cursos profissionalizantes? Tem também. Mas vou dizer, você tem à disposição dez cursos de graduação. São eles, administração, agronomia, ciências contábeis, direito, enfermagem, educação física, engenharia civil, pedagogia, medicina veterinária e odontologia. E tem o vestibular solidário, você não paga nada. E ainda concorre a um destes cursos, cem por cento, concorre a noventa por cento, oitenta, setenta, sessenta e cinquenta por cento. Os dez primeiros colocados vão ganhar um desconto sensacional. Bruno, como eu faço pra participar? Agende agora no 996350007. 996350007. Ou no facrei.edu.br. Ou então se liga lá mesmo. 3524-3301. Tem um WhatsApp nesse número. Liga e fala, olha, eu quero fazer o vestibular. Pronto. Você vai fazer o vestibular. Se for aprovado, você vai ter uma classificação pra participar. Se for classificado entre os dez, vai ganhar no mínimo cinquenta por cento. Depois sessenta, setenta, oitenta, noventa e cem por cento. O primeiro ganha a bolsa. Imagina você ganhando uma bolsa de odonto que custa caro, custa um cem pau. Cem mil. Já pensou? O curso inteiro, não é só agora, não. Todos estes cursos e ainda com essa facilidade. Ah, mas é muito mamão com açúcar, hein? Melzinho na chupeta, hein? Só não faz quem não quer. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ninguém tá pedindo dinheiro, não. Deixa de conversa. Vai logo fazer esse troço aí. Dá um empurrão no teu filho aí, mulher. Ô, amigão. Pega aí o fião. Fala com o filho, ô, amigão. Vai lá fazer o vestibular, rapaz. Deixa de ficar coçando o dia inteiro aí, rapaz. Vai caçar um rumo. Opa. E às vezes você que tá aí num trabalho, tá querendo mudar, tá querendo encontrar algo melhor. Você já sabe, né? Perca tempo não, viu? Não. Não perca tempo não. Faculdade Cristo Rei em Cornélio Procopio. O conhecimento te faz voar mais alto. Depois você não reclama. Ah, mas não tem oportunidade. Mas claro, você tá concorrendo no mercado de trabalho com o cara que tem uma, duas faculdades. Você não tem nenhuma? O que que sobra pra você? Você vai ficar com o quê? Né? Tá só um questionamentinho pra você parar pra pensar, refletir um pouquinho. Né, menino Lucas? Olha o menino Lulu chamando a matéria. Vamos lá de matéria, Lucas. Agradecer aqui o Edevanir Pacheco, Bruno. Hoje de manhã fui levar meu guri no TG às cinco e meia da manhã. Um Corolla me ultrapassou na linha furando o semáforo. Quase fez um acidente. Aí, ó. Tá vendo? Que vagabundo esse cara do Corolla ou essa pessoa? Carina Vitória. Boa noite, Bruno. E o homem desaparecido. Alguma notícia? Não, Carina. Nenhuma notícia do seu acir, Carina. Seu acir, nascimento, continua desaparecido. Dinei Silva. Boa noite, Bruno. Na escuta, meu irmão grande. Dineizão, gente boa. O Cristian tá dizendo que Luan Santana vai cantar em Santa Cecília. De graça. Praça pública. Em agosto. Vai cantar lá. E aqui em Cordélio, ele pergunta. Tem o quê? Corrida de carrinho de rolemã? Esse é o questionamento do Cristian Kel Lemos. Gleison Moraes. Alô, Gleison. Um abraço. Edson Teixeira. Bruno Sumaré acompanhando também. Sempre na escuta. Reginaldo do Som é meu irmão. É mesmo? É irmão, irmão mesmo de sangue ou é irmão, como a gente fala aqui? Irmão de consideração, né? Porque eu tenho vários irmãos aí, meus brothers, né? Que eu falo, né? Ô, meu irmão. Como é que cê tá aí, meu filho? Mais ou menos assim, né? Leandro Rosa. Uraí na escuta. Boa noite. Cosmo Damião na escuta da Melhor do Norte do Paraná. Na escuta aqui de Jandira, São Paulo. Luzia Moraes acompanhando lá no Fortunato Cebinho. Fábio Garcia está em sertaneja na escuta. RC, a melhor programação que eu conheço. Muito bom saber, viu, meu querido? Rose Romano Panfietti. 75 estrelas. Obrigado. Daqui a pouco eu volto com os recados. Porque agora nós vamos para o destaque do homicídio, assassinato. Primeiro vamos dar a notícia do crime. Como que a polícia identificou o caso. Como que a polícia recebeu a informação. Primeiro a morte de um cidadão ontem na Vila Nova em Cornélio, alvejado por vários disparos de arma de fogo no peito. No peito. Aí depois nós voltamos ao local. E numa outra entrevista, prima do homem assassinado fala com a gente com exclusividade. Primeiro vamos saber do Tenente Bellinelli. E temos também as primeiras informações de ontem. Temos duas, Lucas. Primeiro então é o Soldado Leme. No local ele fala. Ele mandou um áudio logo após o registro. Então gente, vamos primeiro. Por parte. A cobertura completa agora é aqui na RC. Aumenta o volume aí. Informações, Soldado Lemes. Conta aqui, Soldado. A equipe PM recebeu aí uma solicitação da equipe SAMU. Teria ocorrido disparos na Vila Nova e teria um indivíduo alvejado lá no local. A equipe PM deslocou no local onde foi localizado esse indivíduo, né? E logo em seguida o médico também do SAMU compareceu no local onde atestou ali o óbito, né? A equipe PM então fez ali o isolamento do local e preservação ali da área ali do crime, né? Foi visto ali que teria duas perfurações no peito, no princípio dois tiros, e mais perfurações ali no indivíduo. Foi acionado a polícia civil e a perícia e o ML para comparecer no local, que posteriormente chegaram. Foi recolhido seis cápsulas defragadas ali, né? O local então, a princípio aí no mínimo seis tiros, podendo até os autores ou o autor ter dado mais tiros, né? A polícia civil agora, ela assume a investigação. Posterior aí, as equipes também rodaram aí as imediações do local para tentar levantar alguma informação. Porém, até no momento, não temos nenhuma informação aí a mais. Daí, as pessoas que quiserem tiver alguma informação, pode estar ligando a anônima aí para a polícia civil, polícia militar, para passar as informações aí para poder apurar o que ocorreu aí nesse crime aí de homicídio. RC News, a informação em primeira mão. Estas as primeiras informações, o relato da polícia militar. Vários projéteis de arma de fogo no local onde vários disparos atingiram o alvo. O alvo, o homem. Homem morto a tiros na vila nova em Cornélio Procópio. A informação que temos é que ele chegou recentemente, chegou há mais ou menos 3, 4 dias e já foi alvojado. O que será que aconteceu? O porquê que tiraram a vida desse rapaz? Para para pensar. Ele voltou de viagem, ou melhor, ele morava em um outro local. Ele era de Cornélio, foi embora para São Paulo e retornou agora. E aí a informação que nós temos é de que ao retornar para Cornélio Procópio, ele tinha uma pendência com alguém, ou criou essa pendência, porque deve ter arrumado algum problema, alguma briga, algum desafeto, alguém que queria matá-lo. Porque a pessoa que matou, sentou o dedo nele, né? Esse aí não foi para assustar. Esse aí falou, não, eu vim aqui e foi para matar. E acabou matando. Por quê? Porque foram vários disparos. Veja, a polícia sinalizou o local, fez o cerco. Como é que fala ali? Isolou o local para que os curiosos não atrapalhassem a cena do crime? Ali é uma cena de crime. Ali é uma cena de crime, veja. Nós estamos mostrando. Para você que está aí acompanhando pelo rádio, eu sei que você imagina o que eu falo aqui, o que os comunicadores falam, né? Para quem está pelo rádio, nos resta a imaginação. Pensar, olha, o que será que ele está mostrando? Estou mostrando uma rua, período noturno, um corpo coberto por uma manta. Como é que chama aquilo ali? É uma manta térmica. Né? Pode ser, né? Uma manta térmica. Bem próxima do meio fio. Ou próximo, o corpo próximo do meio fio, a pessoa. As viaturas. Várias viaturas. Vários policiais. Mas, infelizmente, um saldo muito triste, né? O que que aconteceu? Uma pessoa morreu. E quando tem morte, tem investigação. Quando tem morte, tem uma família sofrendo. Tem uma família destruída. Independente das circunstâncias, tem sempre quem sofra o luto desta pessoa. E nós voltamos ao local. Volta comigo, Lucas. Às 7 horas e 8 minutos, ao vivo, RC News. Voltamos ao local do crime. Vamos trazer a Dani no local agora de dia. Mas antes, antes. O tenente Bellinelli vai trazer mais informações. Sim. Ouvimos quem estava no local na hora com as primeiras informações. Agora é o tenente Bellinelli. Ele vai falar mais um pouco. Vai trazer mais detalhes. O que será que o tenente vai contar pra gente? Já temos aí suspeito. Como é que está a investigação? Tenente Bellinelli. Por volta das 20 horas e 10 minutos, houve uma ocorrência em Cornelio Procópio, onde um jovem foi alvejado com alguns disparos de arma de fogo, ali na Vila Nova, na Via Pública, ali na Vila Nova. Houveram várias ligações no 190 lá, dando conta dessa ocorrência. As viaturas deslocaram todos para o local. Identificaram lá onde estava o jovem. Foi chamado socorro ali na ambulância, para verificar se ele efetivamente estava em óbito. E, posteriormente, foi acionado o IML. Levantado no local que a motivação da morte seria uma desavença, num bar próximo ao local. No entanto, os populares ali não souberam indicar quem que era o autor dos disparos. Então, foram acionadas as equipes aí para tentar localizar. E estão ainda tentando nas buscas aí para tentar angariar subsídio, para que seja repassada a Polícia Civil e ao Judiciário, para que busque o autor do filme. RC News. A informação entre bem a mão. Você já ouviu aquele ditado? Eu acredito que sim, né? Quando um não quer dois, não briga. É, geralmente é assim, né? Mas, geralmente, também tem alguém armado e aí pode acontecer a desgraça. Quando tem arma de fogo na parada. Eu ouvi a entrevista do Belinere. Ele disse, desavença em um bar local. Teve desavença no bar local. Eu falei agora há pouco e eu ainda não tinha ouvido a entrevista do Belinere. Mas, teve desavença no bar local. Possivelmente, possivelmente. Pode ser que estas duas pessoas, quem morreu e quem matou, já tenham tido problemas anteriormente. Porque, era um desafeto, possivelmente. Porque, vou dizer, você ter coragem de matar alguém porque você brigou no bar, tem que ter sangue frio, hein? Tem que ter sangue nos olhos. Não é? Uma pessoa planejar, falar, bom. Então, nós brigamos no bar. Eu vou ali no carro. Eu vou ali em casa. Eu vou pegar a arma. Eu vou voltar e vou matar. Vou responder por um crime grave. De homicídio. Vou passar um tempo na cadeia. Bom. Acabou com a vida, né? Acabou com a vida. Ah, Bruno. Mas, perdeu a cabeça. Tem recuperação. Vai falar isso para a família de quem morreu. São 7 horas 12 minutos. Voltamos ao local do crime de homicídio na Vila Nova. A Daniane Souza mostra para a gente onde aconteceu. Porém, de dia. Com a luz do sol. Você vai acompanhar a Daniane. E depois eu tenho outra participação. Aí é a prima. Aí é a prima que tem detalhes do ocorrido. Por quê? Porque ela socorreu. Ele esteve nos seus braços. Ela tentou fazer ele respirar, mas não deu. Mas não deu. Daniane Souza. Onde é que foi isso, Dani? Conta aqui para a gente. E foi aqui, bem neste local, onde o Adriano, de 39 anos, acabou perdendo a sua vida. A situação aconteceu na noite de segunda-feira, por volta das 9 horas da noite, aqui em Cornelio Procopio, na Vila Nova. A situação segue sendo investigada pela polícia. No local, ainda há os sinais onde estavam os projetos de bala que foram visualizados pela polícia militar. Os primeiros que chegaram aqui no local foi a equipe do SAMU, mas já constataram que o homem de 39 anos estava sem vida. E agora, o que aconteceu? A polícia investiga o caso. No dia seguinte, aqui na Vila Nova, nenhuma informação conseguimos coletar no local. Mas foi bem neste local, onde o corpo estava estirado. Com informação direta da Vila Nova, Daniane Souza, para a RCFM. RC News, a informação inclui bem a mão. 7 horas 13 minutos, voltamos ao local na hora do fato. Na hora. Estamos com as imagens na tela da RC, mas nós mostramos a Dani de dia onde aconteceu. Agora nós vamos, para fechar o assunto, ouvir a sobrinha ou prima. Prima, né? É prima. A prima do homem assassinado. Você quer saber quem é ele? Nós vamos mostrar a foto dele. Qual é o nome dele? Nós vamos mostrar aqui também para você. Ok? Primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir a prima no depoimento que esclarece como é que foi o atendimento, o socorro. Traz mais informações. Acompanhe. E a foto que viralizou ontem em muitas redes sociais do crime que aconteceu aqui na Vila Nova em Cornelio Procópio. A mulher, né? A moça que estava junto com o Adriano. É a Poliana. Eu estou aqui conversando com ela. Poliana, vocês eram da mesma família? É, mais ou menos. E o que você sentiu quando você tentou ali no chão? Você tentou reanimá-lo? Tentei. Eu pedi para ele falar comigo, mas não adiantou de nada. Esquecendo o fato do crime, porque não estamos aqui para investigar nada. Quem era o Adriano? Ah, ele era o meu primo. Ele vinha aqui, umas três vezes no ano ele vinha. Daí ele veio, ele veio na casa da minha avó, porque minha avó é tia dele. Ele vem, fica três, quatro dias e sempre vai embora. Mas dessa vez ele ia ficar. Ia ficar de vez? Ia ficar de vez. Mas infelizmente foram outros planos e o corpo dele foi enterrado aonde? Em São Paulo. Ele tinha filhos, esposa, tem uma filha. Enfim, esposa, mano. E ele era uma pessoa que veio para ficar, mas infelizmente não foram estes os planos. Tá certo. Informação aqui da Vila Nova, Daniela de Souza para a RC FM. RC News, a informação entre bem a mão. 7h16, acabamos de ouvir a pessoa. Que ajudou nos primeiros atendimentos, naquele socorro de imediato, antes da chegada dos socorristas. Né? Ela que estava com ele no colo, Lucas. Veja essa imagem. Ela é essa pessoa que deu o colo para ele. Não deve ser nada fácil. São parentes. A Dani perguntou. Você é parente? Ela falou é mais ou menos. Porque ela é sobrinha. Ela é prima do rapaz. Mas o rapaz é neto da vó... Da vó dela? Como é que é ali, Lucas? Eu não entendi. Porque ela falou que é mais ou menos. Por que foi ali que você me falou assim? Ô, Bruno, o que é aí? Parente de que jeito? É parente, né? Tem o mesmo sangue ali. Pode ser de segundo grau. Eu não entendi também, Lucas. Eu ia explicar aqui, mas eu não entendi o grau de parentesco da prima, Edvaldo. É isso que nós estamos falando aqui. É prima. Tem a vó no meio ali. Enfim. Mas também isso aí não vai mudar nada, né? De que jeito que eles são parentes. O que importa aqui é a informação. Gente! Mas observe. Ela também não viu. Né? Nós não entramos na questão ali de quem matou, por que que matou. Né? Com ela. Ela apenas disse quem era o rapaz. Tem a foto dele aí com o nome, né, Lucas? Então mostra pra gente, por favor. A Daniane acabou de mostrar. Ele chama Adriano. E nós temos... Temos uma outra com o nome, Lucas. É Adriano... Lourenço. Adriano Lourenço. Gente! Trinta e... Quantos anos? Nós não temos a idade confirmada, mas aproximadamente trinta e oito, né? Trinta e oito, trinta e nove, né? É. O nome é Adriano Lourenço. Aproximadamente trinta e oito, trinta e nove anos. Esse rapaz veio pra Cornélio. Morava em São Paulo. Tem familiares aqui. Segundo a prima, veio pra morar com a avó dela. É a avó dela, não é dele. Não sei se é tia dele e a avó dela. Mais ou menos isso, né, Lucas? Que ela disse. É tia dele e a avó dela. Aí você emenda o parentesco aí, Edivaldo. Sei que é bom da... Da ligação dos parentesco. É o quê? É primo mesmo? Ela tá na live acompanhando, Lucas? Ah, entendi. Poliana Souza. É ela que tá ali, colocando o choro? Obrigado, Poliana. É primo. Não caiu a ficha ainda. Pois é. Johnny Crislaine Oliveira tá dizendo. Eu pedi tanto pra ele não desistir de lutar. Como dói. Mas de lutar pelo quê? Eu não entendi. Ah, pra aguentar firme? Pra não... Pra não... Pra dar tempo do socorro chegar? Pois é. Mas você imagina. Com vários disparos, né? Não deve ser nada fácil. 38 anos, Bruno. Tá dizendo a dona Nenzinho. Pois é. Meus sentimentos pra você, Poliana. Meus sentimentos pro Johnny, pra Crislaine. É isso? Pros familiares. Nossos sentimentos, obviamente. É difícil pra família. Eu sempre disse, desde o começo. É algo que... Demora pra entender. Pra cair a ficha. Ela tá dizendo aqui, ó. O Johnny Crislaine Oliveira. Você tá fazendo falta, prima. Até agora não caiu a ficha. Pois é. Muito difícil, né, gente? Edson Teixeira. O Edson Teixeira é irmão de sangue do... Reginaldo da Fórmula Sol. É esse que ele tinha falado aquela hora, Lucas? Que legal, Edson. Prazer, meu querido. Tudo de bom, viu? O Reginaldo é um grande amigo nosso. Eu chamo ele de tio. Tio Regio. Só pra ver ele xingar. Ele fala palavrão. Fala, ô tio! Ele fala, vai pra... Aquele lugar. Ele fica bravo. Pois é, gente. Lamentamos profundamente. E esta é a cobertura completa da RCFM. Que voltou ao local. Entrevistou a prima. E lamentamos profundamente. Mais uma morte registrada aqui em nossa cidade. Externamos nossas condolências para os familiares e amigos mais próximos. Às sete horas e vinte minutos. Sete e vinte. Acerte o seu relógio aí. Sete e vinte. Deixa eu dar uma passada. Lucas. Em mais um patrocinador, pode ser? Aquela pausa para os destaques do comércio de Cornélio. Vamos para a Coleto 3R, garantia de família. Vamos dar aquele recadão especial do meu amigo, o grande Gustavão. Acompanha aí essa informação. Pra você que nos acompanha, atenção. Coleto 3R em pauta. Vamos saber as novidades com o gerentão Gustavo. Tudo bem, meu irmão? Fala, Bruno. Bruno, olá pessoal. É isso aí, Bruno. Nesse mês de junho, toda a linha SUV da Volkswagen com taxa zero, Bruno. Ah, parou, parou. É a SUV taxa zero, coleto 3R. É isso aí. Nivos, Taos e Ticross, taxa zero nesse mês de junho aqui na Coleto 3R de Cornélio Procopio, hein, Bruno? Ah, mas acabou. Ponto, é só isso aí, só a taxa zero. E por si só já é uma grande notícia. Mas não é só isso não. De jeito nenhum. Bruno, é isso aí. Banco Volkswagen com financiamento sem entrada, Bruno? É só com a Coleto 3R atendendo o Cornélio e toda a região. Não perca tempo. Venha, converse, tem uma grande equipe, né, Gustavo? Isso aí. É isso aí e vem pra cá, vem pra Coleto 3R, porque aqui a garantia é de família. Vem. Muito bem. Depois da Coleto, aquele carrão chique que você pode buscar, você pode fazer um bom negócio, seminovo, pode dar de entrada, pode parcelar com a facilidade que a Coleto oferece. Depois desse recadão especial, sabe pra onde nós vamos? Vamos dar uma passada na Tecasa, o atacado da construção, aberto até as 19 horas de segunda a sexta. Este grande atacado da construção traz muitas ofertas, hein? Presta atenção aí. Temos revestimento a partir de 16,90 m². Piso a partir de 18,90 m². Grê cerâmico delta, 32,50 m². Porcelanato polido delta, a partir de 49,90 m². Tem muito mais, hein? O melhor preço em argamassas e rejuntes você também encontra na Tecasa. Argamassa AC1, a partir de 8,90 m², o saco de 20 quilos. Venha pra Tecasa e se surpreenda com a loja que virou mania pra quem quer economizar. Mas vem logo, porque esses preços são pra conturar o estoque. Mês de junho, só agora, mês de junho, ou em conturar o estoque. Getúlio Vargas, 225. Esse é o endereço da economia onde eu recomendo Tecasa. Saindo da Tecasa, você pode comer gostoso. Vamos fazer uma comidinha boa, vamos fazer um jantar bom, especial. Tira a patroa do fogão. Tira essa barriga do fogão hoje. Nada disso. Ó, programação dessa semana. Presta atenção, gente. Kouwei, restaurante Kouwei. Deixa eu falar uma coisa. Hum? Agora ficou bom, hein? Bão demais. Kouwei, restaurante. Está servindo a mais deliciosa comida chinesa com sabor que vai te impressionar. Terça-feira, a partir das 20 horas, hoje, noite da parmejana. Um combo pra duas pessoas por apenas R$69,90. Muito barato. Quarta-feira, amanhã, rodízio com 11 pratos por apenas R$49,90 por pessoa. A partir das 20 horas. Lembrando sempre, a partir das 20 horas, ok? Dá tempo de eu sair daqui do jornal e passar lá com o meu negócio, hein? E quinta-feira, mini rodízio com 6 pratos por apenas R$34,90 por pessoa. E toda sexta, música ao vivo com pratos e porções. Vem pro Kouwei, comida chinesa, rua Paula Gomes, esquina com avenida 15 de novembro. Diz que delivery? 9-88-21-18-31. Vou repetir. 9-88-21-18-31. Kouwei. Você também pode ir no Kouwei, visitar e comer gostoso. Oh, cada prato mais gostoso do que o outro. Dá tempo de eu passar na cerealê, Lucas? Com aquele recado especial dos nossos amigos? Temos o Carlinhos aí? O Carlinhos vai dar um recadão especial pra nossa audiência? E eu já volto com mais informações. Tá bombando aqui de notícia. Temos notícias recheadas aqui. Quem é que fala aí? É o vídeo institucional? Então mostra aquele vídeo que traz a economia pro povo. Acompanha. Ai, a cerealê é só alegria. É preço baixo de verdade, isso. E só a maior do Paraná faz pro C. Sapatilha Adam, Tênis Winbox, Kids e Pipos, R$ 49,90. Sapatênis Mizani, Tênis Logos, Olho e Sofia Almeida, R$ 79,90. Bota da Cota, Coturno, Ramarim, Monsite, Tênis Vibe, Complice, R$ 149,90. Toda loja em 10 vezes no Crediário Cartões. Ceralê, aqui o menor preço sempre. Acesse seralê.com.br Bom demais da conta. Alô, Marção. Um abraço, Marção. Um abraço pro Carlinhos e pra todo o time de profissionais. Uma equipe sensacional. Sensacional. Vamos lá, Lucas. Com mais informações, eu quero passar aqui, antes do próximo assunto, na live. Deixa eu colocar em ordem aqui os recados da nossa live, Lucas. Deixa eu passar aqui rapidinho, ver onde que eu parei, né? Eu sempre me perco aqui, mas dou aquela ajeitada, tá bom? Prepara aí pra gente, Lucas. Eu quero trazer o Dia Mundial da Doação de Sangue. Dia Mundial da Doação de Sangue. Muita gente não sabe dessa importância. Eu vou explicar pra vocês uma matéria bem rápida e importante. Salve vidas no Dia Mundial da Doação de Sangue. Essa aqui eu vou trazer com um apelo especial. A importância da doação de sangue. Segura aí, Lucas. Prepara ela aí. Leila Mara, boa noite. Bruna Oliveira. Obrigado, querida. Deus abençoe você também. Mara de Souza diz. Boa noite. Oh, frio. Tá frio, hein? Tá frio aqui também. Hermínio Ferreira. Boa noite, Hermínio. Um abraço, meu irmão. Dona Nenzinha tá com a gente. Jorge Luiz. Alô, Jorge. Um abraço, Jorge. Muito obrigado pelo carinho. Jacira Cardoso. Maria Carolina Ribeiro. Wanda Neide de Souza. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês, tá bom? Paulo Gabriel. Boa noite, Bruno. Manda um abraço pra mim, pra minha esposa. Ana Paula. É o Paulo de Santa Cecília do Pavão. Alô, Paulo. Um abraço pra Santa Cecília do Pavão. Vai ter festa aí, né, Paulo? Paulo Gabriel. O Cláudio Araújo tá dizendo. Boa noite, meu amigo Bruno. Que Deus abençoe. Quanta violência. Não só no mundo, mas... Quanta violência. Não só no mundo, mas que agora sola a nossa cidade. Entendi. Quanta violência, né? Também aqui em Cornélio. Pois é, Cláudio. Que triste, né, rapaz? Pois é. A Maria Carolina diz. Eu amo frango xadrez. Pois é, Maria. Você acredita que a minha esposa também adora frango xadrez? Sábado nós estivemos lá no Coway. Enquanto não saiu um frango xadrez, Lucas. A Keila não ficou tranquila. E pede pra um, e pede pra outro. Porque saia e já acabava. Foi uma loucura o frango xadrez. Mas ela comeu. Mas comeu, rapaz. Nélio Bergantini. Um abraço, Nélião. Então, a Cacá diz. Doar faz tão bem. Doa o sangue pelo menos duas vezes ao ano. Obrigado, viu, Cacá. Em nome da sociedade, em nome do povo. Maria José Vieira. Boa noite. Vamos à importância da doação de sangue. Você não sabe por que é importante, não? Um minutinho da sua atenção pra gente. Acompanhe. E hoje é o dia mundial do doador de sangue. E eu estou aqui com o Sr. Antônio, que ele é de Nova Fátima. E já é um doador assíduo. E veio hoje fazer o seu papel, né, Sr. Antônio? Isso. Que todo mundo faça essa doação, né? Porque amanhã pode ser o que eu vou precisar. Então, estamos aqui pra doar o sangue, pra servir toda a comunidade. É, a gente vê que realmente doar sangue nem dói nada. E realmente pode salvar vidas, né? Não, com certeza, né? E o lanchinho aqui é muito bom também, viu? Olha só, o Sr. Antônio falou numa parte que a gente vai comentar aqui também. Muito obrigada, tá? Hoje é o dia mundial do doador de sangue. Aqui no MEPAR, em Cornelio Procopio. Fazendo uma campanha especial, com café da manhã especial. Por quê? Porque o doador de sangue, ele tem que vir aqui pra fazer a doação já alimentado. Não pode vir em jejum, tá? Como muita gente pensava. Pode vir aqui, pode vir alimentado. E depois ainda da doação, o pessoal serve um lanchinho especial, tá? O tipo de sangue que o pessoal pede é qualquer um. Qualquer sangue é importante. Qualquer tipo de sangue é necessário para a doação. Neste mês de junho, o vermelho, como é a campanha aqui, enfoca-se ainda mais a doação, tendo em vista que as doações diminuem nos meses de inverno. Então, no frio, o pessoal acaba não vindo fazer o seu papel de doação. Então, pra você que quer fazer também a sua parte, a coleta de sangue é das 7 horas da manhã até as 11 e meia, de segunda a sexta-feira, ao lado da Regional de Saúde. Então, é só vir, trazer um documento com foto, fazer um breve cadastro e fazer a doação de sangue, que não demora nem cinco minutos, pra salvar vidas. Com informação direta aqui do dia, a doação de sangue, que é hoje, mas você pode vir aqui todos os dias fazendo a doação, Daniane Souza, para RC FM. RC News, a informação entre bem a mão. 7h31. Bom, então tá aí a importância da doação de sangue. Tem um dia, inclusive, mundial, que é hoje. Pode ir amanhã. Se informe, faça a sua doação, tá bom? Muita gente precisa disso. Já disse, eu assisti um filme no final de semana, que um cientista inventou um sangue. Como é que chama o sangue? Ah, aquele sangue que faz, inventaram o sangue lá que faz. Mas esse é só em filme, gente. Não tem como. Não fizeram ainda. O sangue é artificial. Artificial, lembrei o nome. Então, não tem esse sangue ainda, porque senão já resolvia, né? Você imagina? Se eles pudessem fabricar. Mas esse é um tipo de coisa que não tem como fabricar, né? E eu acho que já deveriam ter inventado um jeito disso aí, né? Mas o que é melhor mesmo é o ser humano se solidarizar e doar, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aqui uma informação. É diferente essa notícia, hein? Contrato de namoro. Você já ouviu falar do contrato de namoro? Por exemplo, tá namorando. Namorado posa na casa da mulher. E a posa na casa dele. Passa o final de semana. As escovas de dente já estão juntas. As roupas na casa um do outro. Já racham o valor do jantar. Já compram um enxoval juntos. O que acontece nesse caso? Pode ser comprovada a união estável. Aí o casal resolve pagar um parcelamento aí de um... Não é financiamento. Um consórcio. Compra um carro, uma moto. Ah, mas nós somos namorados. Mas ó, ó o rolo. Qual é a regra disso? Você sabia que tem um contrato de namoro? Será que se você propor esse contrato de namoro pra tua namorada? O que ela vai pensar? Se você tomar um pé do vidro nela. Delas. Você já pensou nisso, ô Lucas? Se eu chegar na tua namorada e ela falar... Escuta aqui, rapaz. Você tá pensando o quê? Dá-lhe um pé do vidro. Não, não pode bater não. Que agora é a nova modalidade do negócio, né? Contrato de namoro. Acompanhe a informação da Daniane Souza com o advogado Procopense, doutor Claudinei Ataíde. Dia dos namorados já foi. Mas o namoro não é algo tão simples quando se parece falando no ramo do direito. Estou aqui com o advogado, o Claudinei Ataíde, que vai falar pra gente sobre essa questão do namoro. Afinal, os namoros de agora não são como antigamente. E um namorado pode ter direito do seu parceiro, né? O namorado e a namorada, né, Daniane? Tudo bem? Olá, amigos ouvintes da RC. Essa questão hoje, hoje em dia, do namoro, ela é um pouco mais complexa do que era antigamente, né? Hoje é necessário até a precaução, muitas vezes, do casal ali com relação aos bens, na hora de estar nessa constância do namoro. O que a gente orienta? Muitas vezes fazer um contrato de namoro. Hoje existe essa possibilidade, né, da pessoa verbalizar ali no papel a questão dos bens, como é que fica. Porque tem que se tomar cuidado esse embaraço entre as partes, né? Você paga uma conta, outro paga, já vai virando uma união estável essa questão. Então, hoje, para essa prevenção, existe o contrato de namoro, onde você especifica ali quais são os seus bens, a forma com que você está desenvolvendo esse namoro. Então, são vários itens que você coloca nesse contrato para preservar e garantir o seu patrimônio. Mas, Ataíde, não é chato chegar para o parceiro e falar assim, vamos colocar no papel essa nossa relação? Então, Daniel, o que a gente, né, muitas vezes orienta é assim, na hora que está as mil maravilhas do casal ali, tudo está bem, né? Mas aí, quando o casal briga, tem alguma divergência aí, acaba se separando, aí essas pessoas acabam buscando os seus direitos. E, infelizmente, você está ali, você acabou de iniciar um relacionamento, aí você adquire um carro, adquire uma casa, adquire vários bens, e essa pessoa lá que se separou se vê no direito também de entrar e pedir a metade desses bens. O que acontece hoje em dia que é diferente de antigamente? Antigamente, quase ninguém ficava, dormia na casa, ou se já começava um relacionamento mais presencial, né? Vivia um na casa do outro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vê as pessoas já com uma tal mais liberdade, né? E acaba convivendo mais com a pessoa, participando mais da vida financeira de uma da outra. Então, acaba se confundindo com relação a isso. Tá certo, então, gente, para preservar até a saúde desse namoro, um contrato é muito importante. Com a informação direta aqui do advogado Ataíde Daniele Souza, para RCFM. RC News, a informação entre quem vem a mão. Ai, 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 ui, ui. Vai dar rolo esse troço aí. O que vocês acham dessa ideia? Vocês acham que tem que ter contrato? Vocês acham que a questão se resolve com os bens materiais? Porque, veja, nós estamos diante de uma situação em que se aplica uma regra de lei pelo fato de terem em disputa um convívio entre ambos e, às vezes, até perca de tempo, né? Aí, perder o tempo de um com o outro e falar assim, ui, você tá me empatando. Você nunca ouviu falar? Ó, o fulano empatou a mulher lá há um tempão. Enganou ela. Tudo esse tempo. Você entendeu? Como se fosse um crime, né? Num casar depois e largar. Ó, ficou dez anos como noiva. Largou. Ficou empatando a vida dela. Eu brinco até, às vezes, com os outros. Fala assim, com os meninos, né? Fala assim, rapaz, para de enrolar a filha dos outros, rapaz. Casa logo com a mulher, né? Mas hoje as mulheres também estão no mesmo patamar, né? É. Para de enrolar o filho dos outros. Casa logo com o homem. Aí vem o tal do contrato de namoro. Então, tá namorando, tá namorando. Não tem direito a nada. Tem que estar escrito no papel, ó. É só namoro. Não é união estável. Não é casamento. Não é rolo, não. Não juntamos trapos ainda, não. E aí, Lucas? Vai fazer ou não? O único que namora aqui é você. Olha lá, o Lucas. Eu vou chegar lá e falar isso para a mulher. Vou tomar um pé do vidro dela. Isso aí é o pai dela. É brabo, hein? O Renan está lá acompanhando, Lucas. Como é que você vai fazer? Chegar no sogrão. Sogrão, trouxe esse papel aqui. Sogrão. O negócio é o seguinte. Eu estou preocupado com a minha relação. Imagina o Lucas falando isso. Eu vim aqui pedir a assinatura aqui da mulher pelo seguinte. Que é meu, é meu. Que é dela, é dela. Ai, ai, ai. Sei não, viu? Essa modernidade. Essas coisas que acontecem. Essa evolução da sociedade. Essas regras. Esse negócio de contrato de namoro. Ai, meu Deus do céu. O que você imagina? Depois que larga, arruma a rola. Ixi, Maria. Bom, vamos lá. Catarina Ferreira. Bruno, eu estou te ouvindo. Obrigado, dona Catarina. A Norma Rodrigues Marins está também. Dinho Carvalho está dizendo. Nossa, está cada vez mais difícil as coisas, hein? O povo só pensa em bens materiais. Cadê o amor? Misericórdia. Diz que o amor passa em um ano, dois no máximo. Reza a lenda. Os mais antigos que falam amor, amor mesmo é um ano, dois. Eu falo, mas não é paixão, não. Paixão é só nos primeiros meses. Depois acaba. Aí vira amor. Amor acaba depois. Aí vira o que depois? Vira amizade. Os mais antigos falam isso. Amizade, companheirismo. Um não vive sem o outro. Então eu chamo isso de amor também, sabia, Edvaldo? Eu acho. O amor é profundo. Quer falar um pouco sobre amor? Senta aqui, fala aqui um pouquinho. Fica gesticulando, fazendo assim, é. Comenta aqui, Edvaldo, o amor. O que é o amor pra você? É o amor, disse ele. Edvaldo, você é uma comédia, Edvaldo. Vamos lá. A dona Nenzinha tá dizendo aqui. O Lucas não faz contrato pra sua namorada. Senão você vai ter que dar seus bens pra ela. Faz ou não faz, dona Nenzinha? Eu não entendi. O Aristides. Cadê o Aristides? Deixa eu ver aqui o Aristides. O Aristides tá mandando um joinha aqui pra gente. Luiz Carlos Cardoso, 75 estrelas. A Marcinha Quero diz. Perfeito. A dona Nenzinha diz. Você já fez contrato com o seu namorado, Dani? Olha. O que a Dani tem a ver com isso? A dona Nenzinha tá pensando lá na Dani com o tilápia dela. Não é tilápia? É o tilápia, Edvaldo. Tu não conhece? O Sargento Silva é o famoso tilápia. É, tilápia. E diz que é jogador de futebol também, rapaz. Diz que joga, diz que jogava, né? Hoje em dia eu não sei. Deve ser perna de pau. Quem não é, né? Passou de uma idade aí, quem não é mais perna de pau, né? Márcia Guerreira, Bruno. Boa noite. Cheguei, chegando. Gostei da imagem de fundo. Bonita, né, Márcia? Gabriel, Paulo Gabriel. Eu já vivo há nove anos com minha esposa. O que é? É casamento. Ô, Paulo. Se você vive com ela, é casamento. A Nenzinha diz. Amor é uma flor roxa que nasce no coração de trouxa. Credo, dona Nenzinha. Olha a boca. Capeta. Ô, mulher tentada. Eu falo que ela é língua preta. Dá moral pra você ver. Ai, dona Nenzinha. É... Ô, Paulo. É nove anos com a esposa, é o quê? Ué, tá casado. Fala, Lucas. Eita, chegou mais um recado aí? Onde você leu isso, Lucas? Não, Lucas. Não precisa acabar com tudo, não. Qual o assunto de casamento sobre amor? Ai, é contrato de namoro, ô, Márcia. Eu tô falando aqui que agora tem uma modalidade que tá sendo muito usada pelos casais. O pessoal aí que tá namorando faz um contrato de namoro que estabelece regras pra não falar depois que larga que tava casado. Ó, eu fiquei cinco anos namorando com ele, mas na verdade nós estávamos casados. União estável. É, nós só não casamos no papel, mas a gente já tinha as coisas juntas. Ó, ele comprou aquele carro, aquele carro é meu. Comprou aquela moto, aquela casa? Não, compramos juntos. Eita, como assim? Mas não era só o namoro? Então agora o namoro tá no papel, entendeu? E segue a notícia, Lucas. Aí namoro, quando tá no começo, pra conhecer a moça e o moço, o que que acontece? Tem sempre uma relação, uma troca, né? De afeto, carinho. E aí, gente, pode ter também DST. Já pensou nisso? DST é um problemão. Sabe qual é o problemão do DST? Tem a AIDS, tem sífilis. E essa doença sífilis estava desaparecida. Agora voltou com tudo. Voltou com tudo. Cuidado, jovens. Porque diz que tem agora na praça aí a tal da sífilis. Eu nunca soube que diabo que é isso aí, Lucas. Eu vou digitar na internet aqui pra ver que diabo que é isso. Só que a imagem feia pra cacete, né? Diz que é feia. Vou ler o texto aqui. Mas fala na matéria. Enquanto a gente vai ouvindo, pra se atualizar, a gente tem que se informar, né? Tem que se informar. A Marcia tá dizendo, ó. Estou namorando. Então eu terei que fazer um contrato? Ó, é bom, viu? É bom um contratinho falando, ó. Não pego que é meu, não. Já pensou? Já pensou fazer um contrato? Rapaz, é o fim mesmo da picada. A doença sífilis está desaparecida. Estava, né? Porque agora voltou com tudo. Você acompanha a matéria de Daniane Souza. Vamos falar de AIDS. Além das especialidades médicas que tem aqui no SISNOP, na unidade de Cornelio Procopio, que é o atendimento regional, aqui também você vai encontrar o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Vamos conversar aqui com a psicóloga Karina, que vai explicar pra gente quem pode procurar esse serviço, que é gratuito e não precisa de agendamento. São testes rápidos que são feitos, acompanhados da psicóloga. Karina, a gente vê que realmente testes de AIDS, né? O HIV, sífilis, hepatite, B e C, são realizados aqui sem prévio agendamento, né? Isso mesmo, tá? Então, aqui no CTA, a gente oferece todos os dias, de forma gratuita e sigilosa, testes rápidos pra HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. E a gente tem uma preocupação muito grande em oferecer uma orientação pra essas pessoas, não só o teste rápido, tá? Da gente realmente mostrar pra elas, né? Que elas precisam rever, muitas vezes, alguns hábitos sexuais, precisam se prevenir melhor, pra não correr o risco de estar adquirindo essas doenças, tá? Então, aqui a gente tem esse serviço, né? Que a gente fica à disposição da população, todos os dias até as 11 horas da manhã. Aqui no CTA, as pessoas basicamente procuram esse serviço quando suspeitam que tenha tido um contato com alguém, né? Que seja, que tenha alguma doença sexualmente transmissível, ou então, quando aparece algum sinal no corpo. Mas, muitas vezes, descobrindo no começo, é sempre melhor, né? Sim, com certeza, tá? Então, assim, a gente ainda tem alguns estigmas envolvendo a AIDS e todas essas doenças, em relação à questão de achar que não tem o que fazer, que é o fim da linha mesmo. Mas, não é bem assim. Hoje, o tratamento é muito eficiente, né? A gente não tem a cura da AIDS, mas a gente tem um controle. E quanto mais cedo se faz o diagnóstico, melhor, com certeza, vai ser o tratamento, tá? Agora, o problema dessas doenças é que elas não manifestam sintomas, né? Elas demoram muitos anos. A AIDS pode demorar até uns 8 anos pra aparecer algum sintoma. Então, não dá pra gente aguardar pra esperar a ajuda. Então, os testes rápidos, eles vieram com esse objetivo, né? De motivar a população a se testar. E quanto mais cedo se faz esse diagnóstico, melhor. Então, não adianta você achar que, né, esperar a sentir alguma coisa, que vai ser muito mais difícil depois você conseguir um bom tratamento. Por exemplo, além desse medo, muitas vezes, que a população enfrenta, em descobrir que tem algo que precisa ser tratado, um pouco acontece em relação a isso também, A gente vê que há também o preconceito. Pessoas que são soropositivas, que têm a AIDS, às vezes são tratadas de forma diferente. Talvez até isso que acaba dando esse medo nas pessoas que possam ter a doença, né? Sim, sim. A gente percebe ainda que as pessoas têm muitas informações, assim, distorcidas, né? Em relação a essas doenças. Então, por exemplo, as formas de transmissão mesmo, né? Então, a forma de transmissão mais comum ainda é a relação sexual sem o preservativo, tá? Então, não se pega a AIDS por beijo, por abraço, usando o mesmo copo, o mesmo atuário, o mesmo vaso sanitário, usando a piscina, picada de inseto, né? Tudo isso é mentira, tá? As pessoas, elas tinham que se cuidar nas suas relações, né, sexuais. Por quê? Porque a AIDS não tem cara. A hepatite B e C não tem cara. As pessoas podem estar com essas doenças e elas mesmas não saberem, porque nunca se testaram, tá? Então, não adianta a gente falar, ah, não, comigo não vai acontecer, né? A gente acha que só vai acontecer com o vizinho. Então, se a pessoa, ela está correndo risco, né? Ela precisa, né, ter essa consciência e procurar, né? Ou o CTA aqui no SISNOP, ou as unidades básicas de saúde que também oferecem os testes rápidos. E se testar o mais rápido possível, porque daí, assim, né, se der um resultado positivo, o tratamento vai ser muito mais eficiente. Tá certo? E aqui, então, o CTA aqui no SISNOP, a consulta começa com a psicóloga, vai pro teste e volta pra cá. Justamente pra dar aquela orientação e aquele conforto com alguém que possa ter alguma doença, né? Isso mesmo, tá? Então, o protocolo é esse. Então, a pessoa chegou aqui, ela me procura diretamente na sala 4, eu faço essa orientação, preencho um cadastro, tiro as dúvidas, precisa vir com um documento, tá? Em seguida, ela faz o teste rápido, que é uma picadinha no dedo, é bem parecido com aquele exame de glicemia da diabetes, tá? E depois de meia hora, o resultado fica pronto, eu mesma entrego esse resultado. Se caso vier um resultado positivo, a gente precisa confirmar algumas vezes e já encaminhamos daí pra tratamento aqui mesmo com o nosso infectologista. Tudo de graça, tudo gratuito e sigiloso, pode confiar. Tá certo, olha, e lembrando que algumas doenças pareciam adormecidas, mas voltaram com tudo. A sífilis é uma delas, né? Isso, então a sífilis é uma doença muito antiga, que ficou desaparecida por um tempo, mais de alguns anos pra cá, infelizmente ela tem voltado e a sífilis, ela pode causar uma ferida na região genital, mas ela é muito discreta, então muitas pessoas não se preocupam e o problema é que ela evolui quietinha, às vezes, sem sintoma, aí ela vai depois pra manchas em algumas partes do corpo, depois ela vai pros órgãos, pro coração, pro cérebro e no caso da gravidez, ela pode trazer, assim, má-formações no feto, aborto, então ela é muito perigosa, né? E as pessoas não se preocupam. Agora, o melhor da sífilis é que ela tem cura, tá? Então, tratando, né, com injeções de desitacil, a pessoa fica curada da doença. Tá certo, então, qual que é o endereço aqui do SISNOPE em Cornélio Procópio? A gente tá aqui na Rua Justino, Marcos Bonfim, né, número 14, tá? Na frente do ginásio do Gatinho, aqui no Vitor Dantas, tá? Depois do Detran e depois do tiro de guerra. E é só me procurar aqui na sala 4, tá? Dizer que você quer fazer um teste rápido, que a gente vai te atender, tá bom? A identidade da pessoa vai ser preservada? Tudo preservado, tá? Somente eu e a enfermeira temos acesso a essas informações. Com informação direta aqui do SISNOPE, Daniane Souza, para a RC FM. RC News, a informação entre bem a mão. Obrigado, viu, pelas informações, a equipe do CTA, 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio, um assunto importante, às vezes alguns tratam como um tabu, não quer falar sobre sexo, não quer falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. E quem é que vai falar para os jovens? Quem é que vai falar para essa rapaziada que tá começando a vida agora, que não é assim, vai aprontando tudo, fazendo? Tem que usar preservativo, tem que tomar cuidado com os parceiros, né, e usar mesmo. Ah, mas a pessoa é gente boa, não tem nada a ver com isso. Às vezes nem ela sabe que ela pegou um vírus, um troço. E a AIDS, que continua aí? Não, gente, é muito sério isso. Por isso, da importância dessa matéria que preparamos, em especial, sífilis, que está de volta e com força. Eu nem quis digitar aqui para ver como é que é o negócio do sífilis. Nem digitei. Estava acompanhando aí a entrevista, é um negócio feio, né? Vamos lá, gente, com as participações do público agora. Prepara mais uma matéria, Lucas. Senão não vai dar tempo. Então deixa eu ler os recados aqui, a gente deixa para amanhã a matéria gravada. Pode ser? Deixa eu ir com os recados aqui importantes, para a gente fechar então. Vamos lá. Dá uma passada para mim, Lucas, na rural. Pode ser? Na rural. Prepara rural aí para mim, por favor. Deixa eu ler aqui, gente. Assuntos interessantes aqui na nossa live. Vamos lá. O Alexandro Luciano, boa noite, está acompanhando de Florianópolis. Obrigado, Florianópolis. A Nenzinha Queiroz, que não é a Nenzinha Silva, tem o mesmo nome, dona Nenzinha também, mas é a Queiroz, está nos acompanhando. A Márcia disse que estará morando e ela disse aqui uma coisa. A Nenzinha está dizendo também que faz 16 anos que vive junto com o marido, certo? Agora, a Márcia disse uma coisa engraçada aqui, ó. Ela disse o seguinte. Engraçado, Bruno, que este que ela está namorando já é amor antigo, ela diz. Nos reencontramos. Então, agora será por contrato de seis meses. Depois eu irei renovar por mais um ano. Se ele quiser, bem. Se não quiser, bem. Ô, Márcia, gostei, Márcia. Você faz o contrato de seis meses. Você gostou, gostou. Se não gostou, vai fazer o quê, né, Márcia? Boa, Márcia. Vá de Helena e Marlene, deu risada. O Rodrigo está dizendo aqui, ó. Rodrigo Aparecido. Estou 17 anos casado. Já quero soltado na banguela. Aí deu risada. Você vai levar um pau hoje da tua mulher, se ela estiver ouvindo. A Márcia diz. Bruno, a sífilis nunca foi esquecida. Sempre esteve por aí. Os jovens têm que se cuidar, porque hoje em dia está começando tudo muito cedo. Não só os jovens, mas sim de ambas as idades. Pois é. Você falou tudo. Falou tudo, Márcia. Falou com muita propriedade. Deixa eu dar uma passadinha na Rural Peças, Lucas. Vamos lá com aquela empresa sensacional que é a nossa referência. Atenção, homem do campo. Quero chamar a sua atenção, produtor rural. A gente sabe que na hora do plantio ou da colheita, o produtor não pode ter contratempos como uma máquina que quebra e que pode atrasar todo o serviço. Não é mesmo? Mas o produtor inteligente sabe que tem um parceiro de primeira hora que sempre está ao seu lado nesses momentos. E estamos falando da Rural Peças. Tem história. 16 anos auxiliando o agricultor no momento mais importante. O do plantio e da colheita, Rural Peças, plantão de atendimento 24 horas. Nesses períodos onde o agricultor não pode ficar na mão, conte com o Rural Peças. Faça a entrega da peça na propriedade com rapidez e total segurança. O agricultor que sabe das coisas conhece Rural Peças. Em Cornélio, na Nossa Senhora de Fátima, no telefone 3524-5455. Ali na Nossa Senhora de Fátima, no número 878. Esse prédio que vocês estão assistindo aí, para quem está online com a gente, presta atenção nessa empresa. É referência sempre ao lado do agricultor. 7h56, continua aqui no Bate-Papo ao Vivo pela live. A nossa maior interação é o maior público da comunicação regional. Por aqui passam os assuntos mais importantes da cidade e região. E eu leio com muito carinho, claro, os recados que vocês nos enviam. Bate-Papo ao Vivo no Facebook, RCFM 98.1. A Maria Carolina Ribeiro está dizendo hepatites também. Também, Maria. Muito bem lembrado. Elisa Carvalho, boa noite, Bruno. Que Deus lhe abençoe sempre. Excelentes matérias, programa, nota mil. Vou dar mil aqui, tá? Porque você colocou tanto zero que eu não sei contar até esse tanto aí. Tá bom? Muito zero. Tem uns 50 zeros aqui, tá bom? Fernando Leite Novaes. Boa noite, Bruno. Que frio é esse? Vamos virar pinguim duro. É para tomar banho, né? Rapaz do céu. Tomar banho não é fácil, não. Vamos embora, Lu. Você vai falar uma besteira aqui. Eu ia falar uma besteira. Pega a lupa. Vambora, Lucas. Bora lá. Letrinha subindo. Gente, um abraço para todo mundo. Obrigado pelo carinho de vocês. Pela companhia, pela presença aqui na RCFM no 98.1. Vocês são sensacionais. Amanhã tem mais. Um abraço. Boa noite. Até lá. Você ouviu aqui. RC News. A informação em primeira mão. Na RCFM. Programa RC News. Oferecimento. Tecasa. Aberta até as 19 horas. Coleto 3R.